Igreja Vida com Deus. Vida saudável é vida com Deus. Vida saudável. Senhor, acho que eu não vou suportar. Está difícil caminhar e te seguir até o fim. Senhor, as aflições me apavoram. As tendidades me afogam. E os inimigos caçam de mim. Senhor, está difícil a minha vida. É como um barco a deriva. No meio de um grande mar. Deus, fala comigo. Tu és meu aleito. Fala comigo. Quebre este silêncio. Ai Deus, olha pra mim e diz. Filho, hoje eu desci só pra você. E resolvi te responder. E acalma teu coração. Não temas. Eu não perdi o controle. Eu quem permitiu a tua noite. Estou na situação. Fui eu quem permitiu que acontecesse. E que no dia tu perdeste. Te coloquei na aprovação. Fui eu quem permitiu que a enfermidade. Tua família assolasse. Pois tu estás em minhas mãos. Mas serei eu que vai chegar de surpresa. Serei eu que vai entrar na peleja. Serei eu que o quadro vai mudar. Serei eu que o que está fora. De repente vai pôr no lugar. Aquieta. Se acalma. Me dá glória porque eu já me levantei por ti. Tranquiliza. Faz a obra. Pois quando eu me levanto é só pra agir. Aquieta. Se acalma. Me dá glória porque eu já me levantei por ti. Tranquiliza. Faz a obra. Pois quando eu me levanto é só pra agir. É tu cantando e adorando. E eu trabalhando. É tu cantando. E eu te dando em dobro. É tu cantando e adorando. E eu recebendo. É tu cantando e adorando. E a guerra vencendo. É tu cantando. E eu trabalhando. É tu cantando e adorando. E eu te dando em dobro. É tu cantando. E eu recebendo. É tu cantando e adorando. E a guerra vencendo. Canta no meio do vale. No meio da tempestade. Canta dentro da fornada. Pois contigo eu sou. O segredo pra vencer. É só aclamar no meu nome. Pois aonde tu louvar. Recebo teu louvor. Canta no meio do vale. No meio da tempestade. Canta dentro da fornalha. Pois contigo eu sou. O segredo pra vencer. É só aclamar no meu nome. Pois aonde tu louvar. Recebo teu louvor. Aqui é tá. Aqui é tá. Te acalma. Me dá glória. Porque eu já me levantei forte. Tranquiliza. Faz a obra. Pois quando eu me levanto. É só pra gente. Aqui é tá. Te acalma. Me dá glória. Porque eu já me levantei forte. Tranquiliza. Faz a obra. Pois quando eu me levanto. É só pra gente. É tu cantando. É tu cantando. É tu cantando. É tu cantando. É tu cantando e adorando. E eu trabalhando. É tu cantando. É tu cantando. É tu cantando. É tu cantando. É tu cantando e adorando. E eu te dando em dobro. É tu cantando. E eu recebendo. É tu cantando e adorando. E a guerra vencendo Pai nosso dos céus Santo é o teu nome Teu reino Buscamos Tua vontade Seja feita Na terra Como é Nos céus Deixe o céu Descer Na terra Como é Nos céus Deixe o céu Descer Deixe o céu Descer Pai nosso Nos céus Santo é o teu nome Teu reino Buscamos Como é Como é No céu Deixe o céu Deixe o céu Descer Descer Deixe o céu Descer Deixe o céu Descer Deixe o céu 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 Pai nosso Aqui na terra Aqui na terra Como é Aqui na terra Como no céu Aqui na terra Como no céu Aqui na terra Como no céu Aqui na terra Aqui na terra Como no céu Como no céu Porque teu é o reino Porque teu é o poder Porque tu é a glória Pra sempre haver Amém Porque teu é o reino Porque teu é o reino Porque tu é a glória Pra sempre haver Amém Deus É o reino Deus É o poder É o poder É a glória Pra sempre Amém Deus É o reino É o poder É o poder É a glória Pra sempre Amém Amém Pra sempre Amém Pra sempre Amém Graças a Deus Minha rica oportunidade De novo Tio